Olá, meu querido, que prazer estarmos aqui para esse culto tão abençoado. E Deus tem uma palavra muito forte para o seu coração. Prepare o seu coração agora, se você tem algum grupo de WhatsApp, avisa para o pessoal para entrar aqui com a gente nesse culto online, porque realmente Deus vai falar com você. Eu olho para esse momento que estamos vivendo e o pensamento que tem é de uma ladeira. Para uns vão descer ladeira abaixo, mas para uns vão subir a ladeira, porque essa ladeira é uma oportunidade de atingir o topo, é uma oportunidade de ter vitória. A crise é um tempo de oportunidade. Uns ficam olhando para ela como um caminho de morte, outros não. Olham para as crises, para as dificuldades como um caminho de esperança. Gosto da frase de John Rockefeller, quando ele disse o futuro não acontece simplesmente, ele é criado por homens de visão. O seu futuro vai depender da sua visão para esse momento, vai depender da sua postura para esse momento. Você não pode duvidar de que Deus tem algo para você. Eu fico pensando num exemplo tão próximo que eu tive. Um amigo meu, ele era office boy, ganhava pouco, uma miséria, muito pouco mesmo. Um dia ele chegou na empresa onde ele foi entregar alguns documentos e o dono da empresa perguntou para ele, você sabe mexer com Windows no computador? Ele não sabia nada. Ele disse assim, sei, sei. Ué, você pode ajudar a gente aqui? Claro, posso. E aí ele foi, entrou num curso rapidinho e ele fazia uma lição, ia lá, e o que ele aprendia naquele dia ele ensinava nessa empresa. Ia lá, aprendia e ensinava nessa empresa. Ao fim daquele período, ele tinha agora um contrato com aquela empresa. E assim ele começou a ter contratos e contratos e se tornou um grande empresário do ramo de informática. As oportunidades vêm, as crises chegam, mas nós precisamos transformar nossas crises em vitória. A crise gera medo, insegurança, instabilidade, mas nós podemos avançar. É isso que acontece na vida de Isaac. Por isso eu queria ler com você o livro de Gênesis, no capítulo 26, a partir do verso 1. Porque temos um tempo de crise e nesse tempo de crise nós vemos a crise se transformando numa vitória exponencial. Acompanhe comigo Gênesis capítulo 26, a partir do verso 1. 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 Gênesis capítulo 27, 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 a partir do verso 1. Gênesis capítulo 28, 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 a partir do verso 1. contexto, nós podemos ver claramente que um momento de crise, um momento de perda, um momento de luta, um momento de dificuldade, pode se tornar um momento muito vitorioso. Eu sei que você está passando dificuldade, eu sei que o momento é complexo, eu sei que o empresário não está vendendo tanto, eu sei que alguns estão com medo de perder o emprego, eu sei que tem gente aí que está com medo de perder o ano letivo, alguns não sabem se vão conseguir dar conta de pagar uma conta que fizeram, mas olha só, nós estamos diante de um quadro que era o quadro de Isaac, o quadro de Isaac, Isaac estava no lugar, houve fome, ele pensou em ir para o Egito, Deus falou fica por aí mesmo, eu vou te abençoar e ele chega numa terra e ele começa a plantar e ele começa a produzir muito e os animais dele começam a procriar muito e ele vai ficando tão forte, tão forte que o rei do lugar fala para ele, vai morar em outro lugar porque você está se tornando o homem mais rico, você é um forasteiro, se tornou o homem mais rico da região, ele vai para outro lugar e ele começa a querer cavar poços para achar água e plantar e dar para os seus animais água e toda hora que ele tenta fazer alguma coisa, alguém fica com raiva, com inveja e tenta fechar os seus caminhos, porque ele tinha tirado o entulho dos poços que o seu pai tinha cavado no passado e o que fizeram? Jogaram terra nos poços novamente, depois ele acha novos poços, ele cava novos poços e aí o que fazem? Esses poços são nossos e aí ele vai cavando novamente e finalmente para de perturbar e com aquele poço que ele achou agora, ele começa a ter água e flui a água e flui o crescimento da sua lavoura e do seu gado e ele vai prosperando a ponto do rei Abimelec ir até ele e falar, pedi para você sair de perto de nós, mas vimos que Deus é contigo, vimos que Deus te abençoa e por isso queremos fazer uma aliança com você. Querido, no final dessa crise toda, no final dessa loucura toda, o que eu quero sugerir que aconteça na sua vida, o que eu acredito que vai acontecer na sua vida é que as pessoas vão te procurar para dizer para você, eu vejo que Deus está sobre a tua vida, eu vejo que Deus está agindo na tua vida, eu vejo que Deus está operando milagres na tua história, eu vejo que Deus está cuidando do teu futuro, mas como? Como a gente vai fazer para isso acontecer? Cinco ações para transformar as crises em vitória. A primeira, na crise siga as orientações de Deus. Na crise siga as orientações de Deus. Deus continua falando e Deus quer te dar uma saída, quer te dar uma solução, um caminho, uma ideia, uma proposta, um projeto, um aplicativo, um negócio, um caminho empresarial, uma sociedade. Deus continua querendo que o teu favor, que a tua vitória, vem engrandecê-lo. Agora dá uma olhada no que acontece aqui. Na crise, nós somos desafiados a lutar o quê? Primeiramente, pela nossa sobrevivência. É o caso de Isaac. Ele está com fome, ele está com fome não, a cidade está com fome, o lugar está seco, nada que se planta dá. Ninguém está conseguindo cuidar dos seus animais, ninguém está conseguindo plantar. Então, Isaac, ele agora está com uma dificuldade, mas o que ele faz? Ele faz o seguinte, ele pensa numa saída. E qual foi a saída que ele achou? A saída que ele achou foi ir para o Egito. Ele pensa, no Egito eu vou me dar bem, porque o Egito tem um rio Nilo, no Egito tem uma terra muito fértil, então se eu for para o Egito, lá eu vou me dar bem. Ele procura um atalho interessante para poder ter a sua vitória. Mas não é esse o caminho de Deus. Deus não queria que ele fosse para o Egito. Apesar do Egito aparentar seu melhor lugar para ele prosperar, Deus tinha outro caminho. E fala para ele, olha, não vai para o Egito não. Querido, às vezes a gente olha um caminho e fala que é mais fácil. E às vezes o mais fácil é um atalho que você quer pegar para a tua vitória. E às vezes tem um caminho mais difícil, um caminho com mais dificuldade, mas ali que está a tua conquista. E Deus fala para ele, você não vai para o Egito, não vai para o Egito, você vai ficar em Gerar mesmo, você vai ficar por aí mesmo. Na crise não podemos focar nas circunstâncias e nem ignorar as promessas de Deus. Olha o que diz o versículo 3. No versículo 3 a gente lê algo tão maravilhoso, alguma coisa tão forte. diz assim, porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e lhes darei todas essas terras. Queridos, é muita promessa que tem sobre a vida de Isaac. E essas promessas estão sobre as nossas vidas também. As promessas estão sobre as suas vidas também. Vocês todos que estão me ouvindo agora, nós precisamos acreditar nisso. Deus diz a Isaac, não fuja, fique, floresça onde você está. Não corra dos problemas, enfrente-os, vença-os. O seu futuro está nas minhas mãos, diz o Senhor. Ei, não é hora de fugir, não é hora de desespero. Já tem gente aí querendo comprar passagem para Portugal, para os Estados Unidos. Será que é a solução? Será que você está achando que lá é o teu Egito? Será que lá você está achando que tudo vai prosperar, que o rio vai ser abundante, que a terra vai ser fértil e que você vai achar semente o tempo inteiro? Não é bem assim. Nós precisamos crer que a causa da nossa vitória não é a ausência de problemas, mas é a presença de Deus nos garantindo a vitória. Na crise, precisamos obedecer, ainda que sem entender. É, olha o que ele fez. Ele falou, eu vou para o Egito, lá é muito mais fácil. Deus falou assim, fica no deserto, te prospera no deserto. Mas Deus, o Egito é melhor. E Deus disse, o Egito é melhor para quem não está entendendo o meu propósito. O Egito é melhor para quem não está compreendendo o que eu estou falando. O melhor, Isaac, não é onde você pensa que é melhor, o melhor é onde eu te coloco. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Mas ele aprendeu com o seu pai isso. Porque o seu pai também deixou uma terra distante e saiu com a família para uma terra que Deus iria lhe mostrar. Porque Deus prometeu ao pai Abraão, vou te dar uma terra que manda leite e mel. E ele saiu de onde ele era rico, onde ele era uma pessoa próspera. E ele arriscou o seu sucesso e acabou tendo muito mais sucesso, porque estava nas mãos do Senhor. A primeira coisa que eu quero dizer para você, se você quer transformar a crise em vitória, você precisa seguir as orientações de Deus. Mas em segundo lugar, se você quer transformar a crise em vitória, na crise, invista na sua família, a despeito das circunstâncias. Ah, queridos, todo homem de Deus também tem telhado de vidro. Toda mulher de Deus também tem pé de barro. Todos nós temos fraquezas. E Isaac, ele chega naquela região dos filisteus, ele está ali e os homens começam a olhar para a mulher dele. E ele olha e fala, isso não vai prestar. Eles podem querer tomar a Rebeca de mim e podem me matar para isso. E então perguntam a ele, ei, ela é sua mulher? Ele fala, não, não, ela é minha irmã. Isaac não se preocupou com o sentimento de Rebeca. Isaac disse para Rebeca, sabe o quê? Eu não morro por você. Naquele dia, estourou um problema dentro do coração de Rebeca que nunca mais foi resolvido. Infelizmente, os grandes homens também têm suas falhas. E aquela mentira depois foi descoberta. O rei Abimelec ficou observando Isaac e Rebeca. Isaac fez carinho em Rebeca. O rei chamou Isaac e disse, vem cá, ela não é tua irmã, ninguém faz carinho assim, irmã. Ela é tua mulher. Por que você fez isso? Ele falou, porque eu fiquei com medo. Abimelec falou, olha que besteira que você fez. Algum homem poderia ter tomado a tua mulher, ter dormido com a tua mulher. E você teria causado um mal sobre nossa população. Gente, o ímpio dando bronca no justo. O ímpio dando bronca no servo. É assim, infelizmente. Muitos de nós estamos tendo incoerências na nossa vida e temos que tomar bronca mesmo. Incoerência por quê? Ah, porque nas quatro paredes, lá no cantinho só os dois, Isaac era um fofo com a Rebeca. Mas diante das pessoas, ele não queria assumir que ela era sua esposa. Ah, queridos, quantas vezes a gente não tem essa postura adequada, tanto fora como dentro das quatro paredes. Tanto para as pessoas como dentro do nosso lar, na convivência diária. Infelizmente, no meio daquela crise, ele deu uma bobeira muito grande. Houve uma incoerência total. E sabe qual foi o fim dessa história? Se você olhar a história de Isaac e Rebeca, você vai perceber que o final da vida foi os filhos ficaram brigados um com o outro e depois se reconciliaram, mas nunca mais conviveram. A Rebeca nunca mais viu o filho dela, Jacó. O diálogo entre Rebeca e Isaac ficou horrível. Infelizmente, o Isaac nunca mais teve a oportunidade de conviver com seu filho Esaú, porque o seu filho Esaú se sentiu traído pelo pai, pela mãe, pelo irmão. E aí ele foi viver junto às nações cananitas. Ou seja, houve uma flagelação, houve uma destruição daquela família por causa de um problema gerado nesse momento aqui. Um momento em que a família ficou de lado. Um momento em que uma crise atrapalhou o casamento. Ei, quero te dizer uma coisa. Essa crise não pode acabar com o teu casamento. Essa crise não pode subir o tom das conversas em casa. Essa crise não pode fazer com que vocês não se amem mais, não se respeitem. Essa crise não pode gerar um mal-estar dentro de casa, uma síndrome de medo dentro de casa, que faça com que vocês não se ajudem, não se apoiem. Nós precisamos acreditar que no meio dessa crise a família não será negligenciada. Mas em terceiro lugar, se você quer transformar suas crises em grandes vitórias, na crise não pare de investir ao invés de se lamentar. O Isaac podia falar, ah, que fome, ah, que dificuldade, falta água, falta crescimento das plantas, falta oportunidade para o meu gado, que dificuldade, que luta. Ao invés disso, no versículo 12, a gente lê assim, Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a cem por um, porque o Senhor o abençoou. Ele olhou para a terra, todo mundo fala assim, a terra é seca, hein? Essa terra não dá nada não. Ele falou, ó, é nessa terra que eu vou plantar. E plantou, e Deus mandou o crescimento, e a produtividade nunca tinha sido vista naquela região. Diz que a produção foi de cem por um, ou seja, foi extravagante, foi exponencial. Semeou o Isaac naquela terra. Ei, querido, você tem semeado na tua terra? Você tem semeado no teu casamento? O que você semeia no teu casamento? Só desaforo? Só crítica? Só acusação? Só lembrança de coisa ruim do passado que não te ajuda em nada? O que você tem semeado com os seus filhos? Você tem tentado uma aproximação? Você tem tentado um diálogo? O que você semeia com os seus filhos? O que você semeia nas suas finanças? Você procura fazer uma organização financeira? Você diminui seus gastos? Você está pensando em umas possibilidades novas de arrecadar para suprir as suas necessidades? Qual é a semeadura que você está fazendo na sua igreja? Se depender de você, a nossa igreja vai avançar no meio da crise ou vai recuar? Nós vamos ganhar mais vidas para Cristo ou nós vamos parar? Nós vamos ficar sem recurso para manter os mais de 100 funcionários ou nós vamos manter tudo? Depende de você. Depende de cada um de nós. Qual vai ser a sua postura? Eu fico pensando quando Davi, o pequeno Davi, chegou diante do grande Golias, 40 dias que o Golias todo dia humilhava o povo de Israel, o exército de Israel, dizendo, não tem homem não, não tem homem não, vem aqui lutar, alguém se garante comigo. Todo dia esse inferno. O Davi podia falar assim, é, não tem jeito não, eu não vou peitar esse Golias não, não sou maluco. Mas ele resolveu peitar. Falou o quê? O camarada está afrontando o Deus Todo-Poderoso. Ele virou para Deus e falou assim, Deus, sabe que a coisa é contigo, né? Mas eu estou indo lá. Eu vou lá e é o seguinte, se a briga é tua, o Senhor haja em função da minha vida. O Senhor providencie do teu poder sobre mim, porque essa guerra é tua. O cara é grandão, mas o Senhor é Todo-Poderoso. E foi assim que Davi venceu. Davi venceu. Quantas pessoas que tiveram histórias tristes, histórias de pobreza, que deram a volta por cima. Quantas pessoas que eram pequenos e venceram gigantes. Juscelino Kubitschek, filho de cacheiro viajante, uma professora pública, órfão do pai aos três anos, foi estudar medicina em Belo Horizonte, foi crescendo, fez especialização fora do Brasil, depois se tornou prefeito, governador, presidente do Brasil de 1956 a 1961. E em 1960, no meio do Cerrado, ele vai lá e inaugura Brasília, a capital federal, integrando todo o país no centro do país. Impressionante. Quantas histórias nós temos de gente vencedora. Você conhece gente assim? Ei, chegou a hora de você parar de viver da história dos outros. Chegou a hora de você parar de viver do milagre dos outros, da cura dos outros, da força dos outros, da recuperação dos outros, da prosperidade dos outros. Está na hora de contar a tua história. Está na hora de ter a tua vitória. Está na hora de entender o teu projeto, aonde Deus te quer. Está na hora de você ter um testemunho para contar que quem ouça diga, Deus existe. Ah, queridos, na internet nós temos vários cursos, cursos, palestras, testemunhos de um jovenzinho pequenininho. Ele não tem braço nem perna. É o Nick Wojcic. E esse rapaz, ele é um cotoquinho de gente. Ele tinha tudo para desistir da vida. Ele tinha tudo para falar. Eu não vou ser nada. Vou ser alguém que tem que me sustentar. Esse camarada decidiu ser alguém na vida. começou a fazer palestras, estudou, se preparou, e casou com a mulher linda, tem os filhos dele, e ele é respeitado no mundo inteiro, é um empresário bem sucedido. Ei, você está aí olhando só para a sua dificuldade? Olha para o corpo daquele moço, olha para a dificuldade dele. Eu lembro de um vídeo dele, em que ele cai no chão, aí os estudantes ficam olhando assim, aí ele vai que nem uma cobrinha se balançando assim, e chega, bota a cabeça num livro, força a cabeça num livro, e aí ele se levanta. O recado dele é, ficar caído é uma opção. Ficar caído é uma opção. Ei, se você ficar caído por causa dessa crise agora, é uma opção. Porque Deus tem um monte de saída para você. Você acha que Deus é um Deus que te ama? Um Deus que tem um projeto para a sua vida? E essa crisezinha de coronavírus, isso é crisezinha para o nosso Deus? Isso é crisezinha para o nosso Senhor? E você acha que Deus não tem uma saída para você? Você acha que Deus não tem um milagre para você? Você acha que Deus não tem algo maior para você? Ei, nós temos que aprender as lições desse momento, nós temos que avançar nesse momento, nós temos que repensar a nossa história nesse momento, repensar os nossos projetos, a nossa forma de trabalhar, os nossos alvos de vida, a nossa comunhão com Deus, a nossa espiritualidade, o quanto a gente é crente em Jesus de verdade, ou a gente é apenas frequentador de igreja. Porque se você não está lendo a Bíblia, não está orando, não está fazendo nada nesse momento, você depende de vir à igreja para viver isso, você não está vivendo como um crente. Você simplesmente é um seguidor de igreja, não é um seguidor de Jesus. Porque seguidor de Jesus, se não pode ir na igreja, ele vai ao trono de Deus. Se ele não pode ir na igreja, ele continua indo aos atos do Senhor. Se ele não pode levar alguém ao culto, ele é o culto que alguém vai ver. A vida dele prospera alguém. Ah, querido, faça o básico e espere o exponencial. Nós vimos aqui que ele começou a prosperar a 100 por 1. Agora o que me assusta é o versículo 13. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Olha o que o texto do Bíblico diz. Ele foi enriquecendo, enriquecendo, e a Bíblia vai se falando. Ó, riqueza, riqueza, riqueza. Chega um ponto que a Bíblia diz assim, ele ficou riquíssimo, milionário. Deus não tem problema nenhum com riqueza. Deus só tem problema com gente que fica rica e fica pobre no coração. Fica rica de dinheiro e pobre na alma. Fica rica de fortuna e fica pobre no caráter. Aí que é o problema. Agora uma pessoa que enriquece com o coração no altar, é uma bênção. Quantas pessoas que estão precisando da sua ajuda agora? Quantas pessoas estão passando fome por causa dessa crise? Nossa igreja, nós estamos agora nos estruturando, fazendo um monte de coisas, empreendendo um monte de coisas, para a gente poder levantar recursos e levantar comida, gêneros alimentícios, porque já tem aqui perto da nossa igreja, em algumas comunidades, gente passando dificuldade. Mãe com quatro, cinco filhos. Uma senhora, ela tem na casa dela cinco filhos e um neto. E não tem marido. E aí, como é que fica? Ela apareceu na televisão hoje e ela está o que dizendo? Está dizendo que ela está passando fome. E nós temos que chegar lá, porque nós somos a mão de Cristo até essas pessoas. Ah, meus queridos, nós precisamos mudar essa história. Nós precisamos mudar isso. Mas em quarto lugar, na crise, é mais importante guardar o coração que responder às ameaças. Gente, quando a gente está vivendo crise, algumas pessoas falam algumas coisas para a gente que a gente nunca imaginou ouvir. Quando a gente está vivendo crise, a gente às vezes é ameaçado de uma maneira que a gente nunca imaginou que pudesse acontecer. E foi o que aconteceu aqui. Ele estava numa situação complicada. Primeiro, no versículo 14, diz que os filisteus estavam morrendo de inveja dele. No versículo 14, diz assim, possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Filisteu com inveja. Depois, o Abimeleque, o rei, o rejeita. No versículo 16, diz para ele, ó, vai embora daqui, você está rico demais e está gerando mal estar aqui. Depois, a gente vê que ele vai lá e limpa, desentulha os poços que o pai dele tinha feito. E aí, o povo de Gerar foi lá e reclamou com ele e não deixou ele usar aqueles poços e gerou problema para ele. Ou seja, é problema, é contendo o tempo inteiro. As pessoas, normalmente, normalmente, não se alegram quando a gente prospera. Infelizmente, quando você avança, você incomoda muita gente. Como Isaac enfrentou a inveja, a rejeição, sabe como? Com paciência. Quando Abimeleque falou, vai embora, ele foi. Quando os homens disseram, olha, esses poços aí são nossos, ele deixou para trás e foi cavar um outro poço, dizendo, de repente, esse poço que nem o melhor, Deus tem o melhor para mim. Ele não entrou em contenda, ele manteve a sua vida no altar, ele teve uma reação espiritual. É impossível ser verdadeiramente vitorioso sem capacidade de perdoar. É impossível. No meio dessas crises que estão vindo agora, você vai ter que ter a capacidade de perdoar um filho, uma esposa, um marido, um amigo, um chefe, um empregado. Nesse momento, se nós não tivermos a capacidade do perdão, a mágoa vai nos liquidar. O seu temor a Deus abre o caminho para a reconciliação. Quando a gente olha no versículo 26, a gente vê que Abimeleque procura de novo o Isaac. Ele fala, Isaac, ele fala, por que você está aqui? Você me expulsou da sua terra? Você me expulsou do seu reino? Ele fala, pois é, eu vim aqui para te dizer uma coisa muito forte. Versículo 28. Vimos claramente que o Senhor está contigo. Reconheceram. Reconheceram que na mesma terra aonde o Isaac plantava, alguém foi lá e plantou na mesma terra. Usou a mesma técnica. Botou a mesma quantidade de água. E não prosperou. Ele deixou as terras. Foram lá usar as mesmas terras. Mas acontece que não era a bênção daquele lugar. A bênção estava com aquela pessoa. Para onde ele ia, a bênção ia atrás. E aí, para onde você for, a bênção vai te alcançar. Se você for para a direita, a bênção vai para lá. Se você for para a esquerda, para lá. Porque se Deus está te dirigindo, vai, você pode ir. Você tem que agora se antenar em Deus, confiar em Deus. Teve uma ideia, acredita nela. Fala, Deus, me dá a melhor maneira de implantá-la. Queridos, nós temos que acreditar nessa bênção do Senhor e na reconciliação. Sabe o que Isaac fez quando o Abimelec veio? Fez um banquete para ele. Diz o texto que eles comeram fartamente. Deve ter tido picanha, deve ter tido sobremesa, pudim de leite condensado. Que coisa maravilhosa. Por quê? Porque o perdão falou mais alto. Mas em último lugar, se você quer transformar as crises em vitórias, na crise, busque alternativas na experiência dos outros. E também tenha a sua criatividade. Busque alternativa no que os outros já viveram. E também use a sua criatividade. como assim, pastor? No meio da crise, a gente tem que aprender com os outros do passado. O que as pessoas fizeram? Quais são as ideias que já foram implantadas? O que alguém fez que pode ser bom para a gente? Essa é uma forma de agir. Pastor, por que você diz isso? Porque, quando a gente lê no versículo 18, nós vemos assim, Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Ele foi lá e reabriu. Falou, aqui meu pai já teve água, aqui meu pai já teve prosperidade, aqui meu pai já teve suprimento. Por que eu vou inventar a roda? Não! Eu não vou reinventar a roda não. Eu vou tirar os entulhos daquilo que já foi fonte para o meu pai. Precisamos redescobrir as fontes de vida que nossos pais beberam, que as pessoas que nos inspiram beberam. Precisamos aprender quais lições de vida que outros já nos deixaram. Às vezes, a gente é muito arrogante e a gente quer vencer do nosso jeito. E a gente não ouve ninguém. E a opinião de um pai, de um amigo, a opinião de alguém experiente, não conta. A gente é tudólogo. Sabe tudo sobre todas as coisas. Não! Por favor, não entre por esse caminho. Olha o que aconteceu aqui. Ele foi lá e, ó, desentulhou os poços. Aí tomaram dele. O pessoal de Gerar falou, não, esses poços são nossos. Tomaram dele. Aí Isaac abriu então novos poços. Primeiro ele aprendeu com a experiência dos outros. Depois ele criou seus próprios caminhos. Primeiro ele aprendeu com a experiência dos outros. Depois ele foi na sua criatividade. Você não pode ficar focado apenas naquilo que te ensinaram. Deus também pode te anunciar ideias. Deus também pode te dar caminhos. Deus também pode te dar estratégias. E olha o que Isaac fez. Ele abriu novos poços. Ele era um empreendedor. Ele queria mais. Ele dizia o seguinte, se agora a gente não tem mais os poços do passado, eu tenho que pegar os poços novos. Mas eu não vou parar. Eu não vou desistir. Deus vai me dar isso. Eu não vou ficar esperando a chuva, não. Eu preciso de água. Deixa eu cavar meu poço. Tem um monte de gente esperando a chuva. Ah, a bênção vai vir. Alguém vai bater na minha porta e vai chegar com a bênção. Vai chegar com o milagre. Ei, não é esse o caminho da Bíblia. O caminho da Bíblia Bíblia é. Faz a tua parte. Acredita que Deus te capacita. E quando você não tem mais o que fazer, entra o poder de Deus. Quando você estiver na encruzilhada, Deus te mostra o caminho. Quando você estiver com a falta de alguma coisa, Deus opera o milagre e te supre. Mas você faz a sua parte. Querido, Isaac saiu da terra dos filisteus, foi para o vale de Gerar, depois para Reobote, depois para Beceba. para onde ele vai, ele vai cavando poço. Ele quer água no deserto. Sabe o que aconteceu? Quando ele chega em Beceba, ele acha um veio de água lá. Aquele lugar é deserto. surgiu uma cidade ali porque Isaac achou água. Ei, vai surgir uma cidade. Vai surgir crescimento, desenvolvimento, milagres no entorno da tua vida porque você vai achar as águas cristalinas. Queridos, Isaac tirou os entulhos dos filisteus para que a água pudesse jorrar. Aqui tem mais uma lição. Se a gente quer que a água jorre, a gente vai ter que tirar alguns entulhos. Passou, mas que entulho? Pecados. São muitos pecados que a gente carrega. Tem água ali embaixo, mas é tanto pecado que a gente não tem acesso à provisão de Deus. Não tem acesso ao jorrar da bênção de Deus. Não tem acesso à água fresca do Espírito de Deus. Deus quer te abençoar na tua família, nos teus negócios, nos teus projetos, no teu concurso. Deus quer te dar saúde. Deus quer fazer coisas na sua vida. Mas, às vezes, o pecado nos atrapalha. Alguns países estão tendo mais mortes por causa do Covid. Sim, é verdade. Mas o que os especialistas estão dizendo? Que alguns desses países, a quantidade de tabaco que eles consumiram atrapalhou ainda mais. é o que os especialistas estão dizendo. Às vezes, a gente mesmo facilita o nosso fim. Por quê? Porque a gente estraga o nosso corpo, a gente estraga a nossa emoção, a gente estraga a nossa família, a gente estraga a nossa fé. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos mudar isso. O entulho do pecado, que é a incoerência, uma vida dupla. Na igreja, você é uma coisa, fora da igreja, você é outra. a incoerência na nossa pureza. A gente fala, não, eu acho que eu sou puro, Deus me purificou, mas é tanta pornografia, é tanta sexo fora do casamento, é tanto pecado, é tanta maldade, é tanta mentira, é tanto materialismo, quantas vezes a gente tem incredulidade. A gente não acredita mais em milagre, em cura divina, não acredita mais que a gente ora, bota a mão na pessoa e que as coisas acontecem, a gente duvida do poder de Deus e a dúvida é o grande empecilho para que Deus se manifeste. A Bíblia diz que em Cafarnaum não aconteceu um monte de coisa, por quê? Por causa da incredulidade deles. Eles não acreditavam, não acreditavam, Deus falou, vocês não acreditam, não vão ver, não vão ver, porque é a fé que ativa os meus milagres. Ah, eu quero concluir, querido, eu quero concluir dizendo que Isaac não era apenas um homem próspero, ele era também um homem de Deus, ele era um homem de Deus, tinha falhas como ele teve com medo lá de falar que Rebeca era sua esposa, mas ele era um homem de Deus e os próprios reis da terra, os próprios funcionários do rei disseram, vimos que Deus está contigo. E aí, o que Deus quer te dizer hoje é, você não tem só que ser alguém próspero não, você tem que ser alguém ungido, você não tem que ser alguém só vitorioso não, você tem que ser alguém abençoado, você não tem que ser alguém apenas que consegue pagar uma conta não, você tem que poder dar a alguém que precisa, Deus quer te levar para uma nova dimensão, e eu queria te dizer, se a crise chegou, você é um forte candidato ao extraordinário de Deus, foi na hora da fome que Isaac foi para um lugar e viu o deserto florescer, foi na hora da fome que ele colocou as suas sementes, descobriu água, regou aquilo tudo e produziu a cem por um, e os seus animais comeram também daquela vegetação, e os seus animais multiplicaram e procriaram de uma maneira assustadora, foi no meio da crise que ele foi o grande milagre de Deus. Ei, Deus quer fazer um milagre na sua vida, mas a pergunta que eu quero fazer é, o quanto você, o quanto você está disposto a aprender com aqueles que podem te ensinar, o quanto você está disposto a acreditar que Deus vai te dar criatividade para vencer esse momento, o quanto você está disposto a guardar o coração das ofensas que o tempo de crise pode trazer, o quanto você está disposto a investir, a semear, ao invés de se lamentar, o quanto você está disposto a cuidar da sua família e fazer com que a sua família saia dessa crise mil vezes melhor do que era e o quanto você está disposto a ouvir a voz de Deus a partir de hoje como você nunca ouviu. Eu queria te falar uma coisa nesse momento, Deus quer que você tenha uma vida com Ele, uma experiência com Ele, Deus quer que você mude a sua história, Deus quer mudar o rumo da sua vida, por isso eu queria te fazer um convite, que você faça uma oração comigo agora, entregando a sua vida ao Senhor Jesus e dizendo para ele, Jesus, muda a minha história, me faz prosperar e faz com que esse tempo de crise seja o tempo do alinhamento da minha vida contigo, no espiritual, no familiar, nos negócios e tudo, eu quero estar no centro da tua vontade, você quer isso agora? Tem aqui um QR Code aqui, pega o seu celular, vem aqui na tela e bate, tira uma foto desse QR Code, ele vai entrar numa tela no seu celular e você vai poder digitar ali, dizendo, olha, eu quero uma nova vida com Deus, nós vamos recolher tudo isso, nós vamos orar pela sua vida, essa semana vai ser uma semana de vitória na tua história, uma semana de recompensa de Deus na tua caminhada, creia nisso, se você quer começar uma nova vida em Jesus, pega o teu celular, vem aqui agora e clica nesse QR Code aqui, vai lá, clica nele, clica não, tira uma foto dele agora, que automaticamente você vai cair numa tela, preenche os dados e então você vai nos mandar essas informações e nós vamos clamar a Deus pela tua vida, porque nós não acreditamos que essa crise toda e o fato de você estar de frente para o nosso culto online foi à toa, Deus tinha um propósito nisso, Deus tinha algo a fazer na sua vida hoje, então vamos lá, vamos orar nesse momento, ora comigo aqui se você quer começar uma nova vida em Jesus, Senhor, eu me entrego ao Senhor de todo o meu coração, eu peço que o Senhor perdoa os meus pecados e eu peço que a minha incredulidade seja totalmente dominada pela tua presença, eu quero andar nos teus caminhos e é no nome de Jesus que eu oro, amém. Se você fez essa oração comigo, vamos lá, pega teu celular e olha, tira uma foto desse QR Code aqui, tira uma foto porque agora você vai clicar aqui e você vai preencher uma ficha dizendo eu estou começando uma nova vida com o Senhor Jesus e nunca mais a tua vida será a mesma, Deus vai fazer com que as tuas crises sejam as tuas grandes vitórias, no meio do teu deserto você vai ver o florescer de Deus, pastor, minha vida nem está um deserto não, amém, mas sempre Deus tem algo maior, algo melhor e esse algo melhor e melhor, talvez a gente nunca descubra a não ser que a gente se arrependa dos nossos pecados, a não ser que a gente se volte para Deus e diga, Deus, revela para mim não onde está o conforto, mas onde está o desconforto, o desconforto, sim, porque servir a Deus sempre traz um desconforto, mas não é desconforto ruim não, é o desconforto de saber, eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça, que Deus te abençoe, tira a foto aqui do QR Code e entra em contato conosco, nós queremos orar pela sua vida, que Deus te abençoe, amém. Amém.